Simbora meu povo de Tuporanga, pro trabalho continuar, vote Marcelo Machado pra vereador Por mais esporte, social, saúde e educação, vote 11-456 A eleição tá aí de novo, o meu voto já é certo para fazer mais É 11-456, Marcelo Machado, ele promete e faz Nele eu voto de novo, é o voto que vem do povo, ele vem pra fazer mais Marcelo Machado, que é capaz Digite com amor, no 11-456, voto e confirmo Com Marcelo que eu vou, é 11-456, vem junto comigo Digite com amor, no 11-456, voto e confirmo Com Marcelo que eu vou, é 11-456, vem junto comigo Nele eu voto de novo, é o voto que vem do povo, ele vem pra fazer mais Marcelo Machado, que é capaz Simbora meu povo, pro trabalho continuar, vote Marcelo Machado pra vereador Por mais esporte, social, saúde e educação, vote 11-456 Nele eu voto de novo, é o voto que vem do povo, ele vem pra fazer mais Marcelo Machado, que é capaz Digite com amor, no 11-456, voto e confirmo Com Marcelo que eu vou, é 11-456, vem junto comigo Digite com amor, no 11-456, voto e confirmo Com Marcelo que eu vou, é 11-456, vem junto comigo Nele eu voto de novo, é o voto que vem do povo, ele vem pra fazer mais Marcelo Machado, que é capaz Pra vereador, é Marcelo Machado, compromisso com a verdade Vote 11-456